Falhou, já era. Deu um branco um dia desse, não foi? Deu um branco no balanço, na abertura. Falei, ah, porque a gente está começando aqui agora, então vamos nessa, nós vamos falar sobre... Sobre o quê, gente? Deu branco. Deu branco. Sobre Alzheimer. Vamos falar sobre Alzheimer. Mas o que leva no improviso fica legal, cara. Fica divertido. O silêncio eterno, porque eu não conseguia lembrar qual que é o assunto. E ninguém fala no seu ponto? Nessa hora não falou. Porque eles não estavam esperando. Nessa hora não falou. Então, assim, até que fala, é eterno. Um segundo, na televisão, ao vivo, gente, é eterno. Às vezes eu vejo aqui, depois que eu assisto todos os dias o balanço, quando eu saio do ar. E às vezes eu falo, ah, não foi tão ruim assim como eu pensei quando eu estava no ar. Porque aconteceu qualquer coisa, a gente já fica, ai, que saco. Aí já passa o jornal inteiro tentando voltar e você não tem como voltar, porque é ao vivo. Sim. Sabe? Então sempre acontece. A última foi essa que vocês viram aí, que eu falei, não vamos falar de quê, gente. Espera aí, só um minutinho. Essa que morreu de rir. Sua memória é boa? Quando eu estou no ar, sim. É. Quando eu estou no ar, parece que baixa um negócio assim, ó, que vem as coisas e automaticamente. Porque ali a gente tem que estar com o corpo total. Uns vídeos aqui, eu vi que você estava toda hora esquecendo a palavra. Mas sabe o que é isso? Sono. Cansado? Você pode dormir, cansaço. Você aguarda quatro horas da manhã? Três e meia, todo dia. Três e meia da manhã e eu vejo os videozinhos dela, tipo, escuro, ela andando na rua e cantando, gritando. Eu falei, cara, como é que acorda nesse pique? Onde você mora? Eu acordo sete horas querendo dormir de novo. Você mora onde? Não, não vou falar, o povo vai saber onde eu moro. Sai três e meia da manhã e ir de casa. Aí vamos lá. É, não, tá, então tá bom. Esquece isso, esquece isso. Esse videozinho que você falou, esses que eu fazia no carro cantando, minha mãe fica puta comigo. Ela briga com ela. Não, pai, é pra você fazer isso. Dirigir, prestar atenção no trânsito. Todo mundo vê que você está saindo de casa sozinha de madrugada e não sei o quê. 33 anos, né? Sua mãe tá certa. Minha mãe mora lá, eu moro aqui, mas ela não... Qual o nome da sua mãe? Edeuzinho. Edeuzinho. Ela tá assistindo. Tá assistindo? Um beijo, né, Dezi? Obrigado. A senhora está certa mesmo, tem que... Puxar a orelha, não deixar ela mexer no celular quando estiver dirigindo, viu? Não, não vejo. Saindo sozinha de madrugada, né? Pode dar mole, realmente. Não, imagina. E a gente também tem que ser espelho, né? A gente tá todo dia ali falando de acidentes no trânsito, de gente que bebe e dirige, de pessoas que estão ali, poxa, não desliga, não digita e dirige ao mesmo tempo. A gente tá sempre dando essas dicas, porque a gente sempre mostra muito acidente. Você, eu que vou... Não dá de jeito nenhum. Tem que ter essa preocupação também, tem que ter essa preocupação.